Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Vamos lá. Vamos lá. Ih, eu acho que deu uma roscadinha lá na lata. Deu uma raladinha. Uma raladinha. Eu acho que deu uma roscadinha lá. Não é, meu? Oh, quase Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralhinha velho, hein? Vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Bora Isso aqui é Véia do queijo, rapaz Só pra macho, só Só pra macho Qualquer um não E aí 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 Ai, eu não vou descer, eu não vou descer Opa, não! Deixa eu parar, pera Você não é engraçado, né? Não, eu não vou descer 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 Vai, vai mais um pouco, você tem que virar Aí tá bom, aí tá bom, aí tá bom Tô com isso, você manobra de novo É, vai ali a linha brava Tá suave Oh, é, vai, 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 vai Limpinho Oi, vai, 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 vai Um pouco de balde. Vamos lá, vamos lá.